Roberto Cruz, Comunidade Cantareira, Brasilândia, ouvintes e poetas de plantão, tudo tranquilo? Estamos começando mais um Boletim Poesia da Hora, vamos ter as dicas culturais, os abraços poéticos e pra fechar vou ler um poema. Agora vamos de abraços poéticos. Eu quero mandar um grande abraço pra toda a minha família e amigos, pra Mara Mendes, pro Nicanor, pra todos do coletivo Poesia da Hora, pra Clarice do Jardim Guarani, pra você Gilberto e pra todos os ouvintes aí da rádio. E agora vamos de dicas culturais. A minha primeira dica é Os Fins do Sono, é um espetáculo teatral remoto que tem duração de 55 minutos e a sinopse é a seguinte. Uma cadeia de satélites em fase experimental passa a refletir a luz solar interruptamente sobre uma grande cidade, instaurando o fim da noite. Com seu iluminado, 24 horas por dia e confinados em suas casas, trabalhando à distância por um meio de uma videochamada sem fim. Três funcionários de uma agência de seguros de vida buscam maneiras de se adaptar à nova rotina, enquanto percebe o continuo aumento no número de acidentes envolvendo pessoas que, também, assim como eles sentem no corpo os efeitos do novo cotidiano. Minha temporada, começou no dia 19 de março até o dia 9 de abril, vai acontecer às sextas, aos sábados e aos domingos, às 20 horas. Os ingressos são gratuitos e por contribuição livre. E os ingressos são no site da Simplan. A classificação é 12 anos e a duração é de 55 minutos. Então vale muito a pena conferir também. E a minha outra dica é a exposição A Dança do Corpo Sem Cabeça, de Dora Smeck. Vai ser a primeira individual na galeria da artista. Ela empreende uma investigação cerca do corpo em situações de oposição, movimento, tensão e fluxo, abordando o inconsciente. E os seus trabalhos revelam um corpo fragmentado, dedos, braços, articulações e ossos são usados como moldes na fundição de esculturas em ferro, bronze e alumínio. E a minha última dica é uma recomendação para assistirem ao filme, Liga da Justiça, Zack Snyder. Está sendo muito comentado esse filme, então eu acredito que vale muito a pena assistir. E é uma visão totalmente diferente do anterior, Liga da Justiça. Então vale muito a pena assistir esse filme, pessoal. E isso foram as minhas dicas culturais de hoje. E agora vamos de poema. Então vamos lá. A estrada são caminhos de todas as cores, de odores e muitos sabores. Com diferentes direções, a vida não espera e o mundo também não. E quando a estrada é escolhida, não dá para voltar nem para desafiar os sabores e as cores escolhidas. A vida nem sempre é real para você. E surge quem conhece o caminho, quem desvende a verdade. E surge Deus em todo o esplendor, nas nuvens de quem não cai. E esse foi o Boletim Poesia da Hora. Eu agradeço, pessoal, por mais uma oportunidade. E tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.